Você acha que essa questão emocional pesou? Isso foi um elemento nessa partida para a Austrália? Acho que pesou muito. Eu vi a Mary Fowler, por exemplo, com o pior no jogo dela nessa Copa. Ela estava meio deslocada, ela errava passe, coisas que ela não fez nesse torneio, sabe? Acho que elas estavam sim sentindo. Claro que tem algumas, por exemplo, a Gory e a Carviter também, era uma que estava chamando para ela o jogo. Mas errou, né? Assim, acontece. É uma pena, mas acontece isso com o futebol. Às vezes, as que mais tentam também acabam cometendo erros que vão ficar para a história, porque o erro dela resultou no segundo gol. Foram sete minutos de sonhos pelo time australiano, desde que a Sankher empatou. E logo sete minutos depois, a Inglaterra voltou a liderar. Eu acho também que além desse descompasso emocional, elas sentiram, sim, o peso de estar numa semifinal e poder chegar numa final. Eu acho que o time demorou a se ajustar à volta da Sankher. É estranho falar isso, porque é a melhor jogadora, uma das melhores do mundo, mas o time da Austrália teve que se virar para jogar sem ela. E se virou bem para jogar sem ela. Com ela em campo, foi diferente. Estavam buscando ela muito, a Fowler jogando um pouco mais à frente do que ela jogou durante toda a competição. Do segundo tempo, ela recuou um pouco e o time da Austrália melhorou com ela recuando. Então, acho que demoraram a se adaptar até a Kerington. E o gol saiu porque ela foi isso. Vendo o lance, você pensa, ela vai abrir. Era a Ford que estava correndo do lado dela. Ela vai abrir, porque ela vai com a bola e três inglesas vão para cima dela. E a Ford sobra livre. É um contra-ataque. Ela não abre, porque é isso. Quem é artilheiro, quem tem faro de gol, não vai passar. Ela chuta e faz aquele gol, o golaço. E depois, ela teve duas outras chances que ela também perdeu, que talvez ela também estivesse nervosa, sabe? É muita coisa o que aconteceu. É muita gente no estádio. É muito... A conquista poderia ser uma conquista colossal. Porque tiram, e é normal que sintam. Estou falando aqui da Mary Fowler, ela tem 20 anos. 20 anos. É claro que sente, sabe? E é normal que sinta. E ela tem ainda três, quatro copas pela frente. É o que a gente falou no começo, assim. Esse time da Austrália não vai recuar. Esse trabalho vai continuar sendo feito, sabe? E haverá tantas crianças vendo, né? As matildas no campo. Essas crianças talvez estejam numa próxima copa, sabe? Porque a Mary Fowler, por exemplo, tem a primeira copa dela com 15 anos, 6 anos. Então, é, tem muita coisa para acontecer. Mas sim, respondendo a sua pergunta, então, de forma mais direta, emocionalmente sentiram-se. É muito bom. É muito bom. Obrigado.